A palestra tem como intuito ver uma agenda comparada entre o Brasil e a União Europeia referente à sustentabilidade, ao meio ambiente de cara ao Rio+, que vai ser nos próximos meses. Então, a ideia é que venham pessoas a mostrar o que o Brasil está realizando e o que a Europa está também tentando elevar à reunião do Rio+, É um debate geral, porque como é um problema global e transnacional, ele trascende nossas fronteiras. Portanto, ele é um debate que se espera que seja a nível também internacional, não somente local ou doméstico. Então, a ideia é que a Universidade de Brasília e Brasília em geral tomem conhecimento dos estudos europeus, que são uma linha importante, já que o Brasil tem grandes investimentos na área, em Europa, e a Europa, à sua vez, tem grandes investimentos no Brasil. Então, para a Europa também é importante o Brasil. Por isso, a minha ideia é que se mostre justamente a ideia de que os estudos europeus são importantes para a Universidade de Brasília. Bom, é importante a gente ver o que os europeus estão fazendo e a gente também mostrar o que a gente faz em termos de sustentabilidade. Então, a minha ideia hoje é mostrar para os colegas da comunidade europeia o que a gente tem feito, principalmente na parte de monitoramento das ações e atividades humanas que possam gerar impactos. Bom, o Brasil não é recente. A gente tem, desde a década de 70, a gente já tem todo um movimento nesse sentido. O Brasil foi um dos primeiros, se não o primeiro país, a fazer um estudo de impacto ambiental de grandes reservatórios em áreas tropicais, que foi o caso de Tucuruí. E os europeus, eles já degradaram bastante o seu espaço. Ele tem um espaço bastante ocupado. Então, é importante essa experiência de monitoramento para evitar o colapso. Nós achamos, desde a UNIC, que é a Organização dos Centros Culturais Europeus, que este debate que estamos celebrando hoje aqui na Universidade de Brasília é fundamental para estreitar os laços entre o Brasil e a União Europeia e também para debatir nessa ideia global que é a preocupação pelo desenvolvimento sustentável e o gerenciamento das questões medioambientais. Então, vamos trocar experiências do que está sendo feito no Brasil, do que está sendo feito na Europa e aí enriquecamos-nos mutuamente. Por isso, eu considero que é um encontro fundamental, importantíssimo. Nós precisamos de pessoas que definam algo mais ousado, mais avançado. Por exemplo, uma mudança no padrão de desenvolvimento, no padrão de medição do progresso. E não apenas o necessário, que é usar mais bens verdes em vez de bens fósseis. Estamos indo dentro do possível, não estamos indo no que é necessário. A União Europeia é uma sustentabilidade com base em necessidades praticamente já atendidas. O Brasil é a busca da sustentabilidade com um país onde as necessidades essenciais não são ainda atendidas para 40, 50, 60% da população. São desafios muito diferentes. O que nos unifica hoje é que nós temos as necessidades do ponto de vista da essencialidade e eles têm a necessidade pelo desemprego de 28 milhões de pessoas. Mas são buscas bem diferentes.